Quem foi que disse que você foi esquecida, viu? Quem foi que disse que o Senhor não ouviu as suas orações? Quem foi que disse que você vai ficar pela vida inteira nesta aprovação? Ei, preocupe não, tá? O Senhor está tratando com algumas pessoas, viu? Algumas pessoas que têm se levantado contra a tua vida e têm achado que vai ficar por isso mesmo. É tempo de colheta. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para ti. Eles vão colher, viu? Tudo que semeou e tudo que plantou sobre a tua vida vão pagar muito caro por ter tentado impedir os planos de Deus. Ah, eles não perdem por esperar. Achou que você seria afligida por esta situação. Achou que destruiria você de vez e que nunca mais você fosse se levantar da forma que você se levantou das outras vezes. Só que agora você se ressurgiu mais forte, com muito mais intimidade e mais experiência em batalhas espirituais. E eles, mais uma vez, enganaram ao seu respeito e vão provar do seu próprio veneno, vão cair na sua própria armadilha que cavou e preparou contra a tua vida. Então, eles que se cuidem, porque nesses dias o Senhor vai começar a cobrar e a colheta vai chegar para algumas pessoas. E para terminar esse vídeo, olha para cá. Deus não esqueceu de você não, viu? Você ainda é filho querida, é filho querido e ninguém toca numa ungida, num ungido do Senhor Jesus. Deus abençoe. Recate a dar.